1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vai, 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 dá o c... Mote, 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 mote... Mote, mote, mote... Pode ir, hein? Vai, do A1! A1! Vamos olhar a parada aqui... 1, 2, 3 Olha o palco Vai, 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 vai 1, 2, 3 Vai, filho da puta Caralho Olha, bota aí, bota aí Bota, 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 bota Vai, bota, bota Caralho Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vai, bota Vai, vai, o Ariel, Ariel Vai, Ariel, vai, faz a etapa, filho da puta Bota, bota, bota Bota, 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 bota